Opa! Eu aí. Contemporâneo. Só o PowerPoint. Corridinho. Não li. Que zomba. Não, o primeiro é tango. O primeiro é tango. Acerte. Eu acho que é samba. Passo dobro. Samba não. Quick step. Tango. Funaná. Eu acho que é tango. Funaná, não sei porquê. Não, roubar a motora. Contemporâneo. Contemporâneo é a terceira. Hip hop. Coduro sempre diz. Eu digo Coduro. Eu digo Coduro. Gente de dança com origem. Rabuduro, Rabuduro. Rabuduro, Rabuduro. Fete o Jorge. 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 Blaia. Oh my God. Blaia. É Blaia, né? É Blaia, não é? Oh, crazy. Oh, crazy. Vai ser mesmo... Caralho, se for o Crazy, preparem-se. O gajo é mesmo crazy. Não mexe as costas, estamos ainda prontos. Vai ganhar o Carnilhas. Vai ganhar o Carnilhas. Olha lá. É sério. Passa-lo, blé, blé. Uma nossa forte decidida de tempos bem marcados. Sendo uma tensão entre os assarinhos à luta. Ponto. Já fiz duas amorosas. Vai ser quem? Vai ser a Kika e o Cesarini. Já fiz duas amorosas. E o Cesarini. Faz o bom e vai ser a Kika e o Cesarini. Pedro Verralho. É verdade? Kika e o Cesarini. Ou não? Aposta. Ou não, Canilha. 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 Calma. Com o quê? Com o duro, não é? Com o duro e pastal. Ah, esta vez tem definição. Com o duro e pastal. Não é? Para lá cima. Abrega no Spice. 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 Até agora se saís do... Na seta, na seta. Na seta, na seta. Na seta. Um pensamento triste. Que se pode dançar. Que se pode dançar. Que se pode bailar. Uita, não é? Não me digas que eu vou, calhar, outra dançar a paz. Em que? Argentina ou de salão? É um tomo. É um tomo. Não é a mesma coisa. Eu fiz jive internacional e swing. Por exemplo, fiz os dois. Não sei se isso tem alguma casada. Tem sim, senhora, Tita. Vamos fazer um swing. Um tango com o filho. Fazer um mix. Fazer um swing. Ah, pois então. É só um bocado para uma alma. Teus forças são... Liga! Ai, outra vez. Vai ser que ele vai com o... Ou com a banda ou com o Colling. Vou atacar o Colling. Através do movimento. Vamos cá cá? Não. Deve ser a Wanda. Ou a Peraltinha. Já estão todos, não é? Não, falta um. É a Peraltinha. Tinha lá de MPS. Breakdance, breakdance. Que é o hip-hop. E quem é que vai fazer a córnea do grupo? Hummm. Não diz agora. Hummm. É o hip-hop agora. Hummm. Hummm. Lirical é um mix de jazz, contemporâneo e ballet. Contemporâneo e contemporâneo. Contemporâneo. Contemporâneo, ponto. Contemporâneo. Contemporâneo, ponto. Continua não percebeu muito bem. Não percebeu muito bem. A posta. A mesma coisa. Tu vais dançar... Sabes que é bem provável... Tu vais dançar... Tu vais dançar lirical. Vem. Já a escolher? Vai fazer com o Bruno. Eu só tenho dançado danças amorosas. Eu quero dançar lirical. Eu não acho que Deus. Mas deve ser o que vai ter. Eu quero passo dobro com a Inês.